Começa agora o programa de Paulo Souto, governador. Histórias como essa acontecem todos os dias na Bahia. Eleilda deu à luz a gêmeos. Eles tinham uma formação nas aulas. Por causa da gravidade do caso, eles precisavam ser transferidos com urgência para um hospital de grande porte. Essa transferência não aconteceu, não chegou, não houve essa transferência. Eles tiveram várias intercorrências e onde foi que eles vieram a óbito. Eles vêm de algo que não é verdadeiro, que as coisas estão bem. O próprio governo do estado, hoje atual, tem uma logomarca do seu governo que é terra de todos nós. Todos nós quem? Precisamos saber quem é todos nós. Porque para mim, para minha família, para minha esposa, para nossos filhos, não foi. A Bahia de Verdade continua esperando a Bahia de todos nós. Na saúde, a situação é um verdadeiro caos. O hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, foi destaque nacional no Fantástico. O tomógrafo usado para examinar o cérebro não funciona. A verdadeira, não é menos? E não tem o celular? Está esperando para examinar o celular? No governo do PT, de Wagner e Rui, o descaso com a saúde é tão grande que até um ninho de cobra foi encontrado no Hospital Ernesto Simões. Esse hospital em Vitória da Conquista é um dos piores do estado. Também foi destaque na imprensa nacional mostrando um paciente que ficou 40 dias morando no corredor do hospital à espera de uma cirurgia. A Bahia tem a quarta maior taxa de mortalidade infantil do país. Mesmo com problemas tão graves, é um dos estados brasileiros com menor investimento em saúde por habitante. Enquanto o Roraima investe em saúde quase 900 reais por habitante, a Bahia investe menos de 500 reais. Mas em propaganda, o governo do PT, de Wagner e Rui, não economiza. Gastou quase um bilhão de reais nos últimos anos. Para tentar mostrar a você, veja só, que a saúde vai muito bem por aqui. A situação da saúde na Bahia é inaceitável. O estado precisa, com urgência, voltar a ter uma gestão séria e realmente comprometida com a saúde dos baiados. A Bahia precisa também fortalecer a interiorização da saúde, como fiz no meu governo, com as obras dos hospitais do Oeste, de Ribeira do Pombal e do Dantas Bião, em Alagoas. Melhorar a gestão da saúde, trabalhar para resolver a questão da regulação, construir cinco novos hospitais regionais e garantir um prazo máximo para a marcação de exames e cirurgias com o Clique Saúde. Esses são alguns dos meus compromissos para melhorar de verdade a saúde na Bahia. Eu me lembro direitinho que foi Paulo Souto que fez o SAC, o Viver Melhor, o Bahia Azul, Flores da Bahia, o Planservi, Universidade para Todos, Cabra Forte, o Viva Nordeste. Criou a tarifa social de água e esgoto, fez hospitais, estradas e mais um monte de coisas importantes para a Bahia. Aí você me diz, que memória boa. Ah, minha memória não é boa não. Paulo Souto aqui foi um bom governador mesmo. Você sabe, né? O que Paulo Souto promete, dá para confiar. Vamos lembrar algumas propostas de Paulo Souto para a saúde? Paulo Souto vai garantir um prazo máximo para marcações de cirurgias, exames e consultas com o Clique Saúde. Vai construir cinco hospitais. Vai fazer um mutirão para terminar as obras dos hospitais e postos. E vai contratar novos médicos e outros profissionais de saúde, além de garantir que não faltem remédios. Quero ser o candidato das promessas possíveis e das obras realizáveis. O povo baiano está cansado de promessas eleitoreiras e de obras que não saem do papel. Eu quero aqui assumir esse compromisso com vocês. Só vou prometer o que tenho uma certeza que poderei realizar. Vamos mostrar que com trabalho e dedicação e, sobretudo, criatividade, é possível fazer muito pela Bahia. Tem que ser Paulo Souto. Nós estamos apostando em Paulo Souto para a mudança da nossa Bahia. Nosso governador Paulo Souto vai entrar com tudo e vai virar esse jogo para a gente. Paulo Souto construiu o Hospital do Oeste em Barreiras, fez uma das maiores maternidades públicas do Nordeste, implantou o Instituto do Coração e reconstruiu totalmente o Hospital de Ribeira do Pombal. Agora o programa do candidato de Wagner tenta desmerecer mais uma importante obra de Paulo Souto, o novo Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. O hospital foi totalmente reconstruído. No governo Paulo Souto, do prédio antigo, apenas a fachada e o nome foram preservados. O novo hospital passou a ter 110 leitos, sendo 10 UTIs, as primeiras UTIs da região. Hoje, infelizmente, depois de oito anos do governo Wagner, a situação do Dantas Bião é bastante diferente. Mas isso eles fazem questão de não mostrar. Para de mentir pra mim, não quero mais viver assim, já cansei de acreditar, vou seguir meu coração, vou me libertar. Não tá bom, eu quero outro, chama Paulo Souto. Não tá bom, eu quero outro, quero Paulo Souto. Cansei de sofrer, cansei de esperar, não aguento mais propaganda e blá, 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 blá. Promessa pra aqui, promessa pra lá, nada de ver nossa vida melhorar. Canta, Maria! Não tá bom, eu quero outro, chama Paulo Souto. Não tá bom, eu quero outro, quero Paulo Souto. Vinte e cinco neles, minha gente!